Uma ideia, na verdade, só é boa, segue o papel, se você consegue encontrar as pessoas que façam aquilo acontecer. E nesse caso de Miami, a gente encontrou as pessoas certas, começando pela Daniela Fonseca, que é uma das pessoas que estão liderando a organização do evento, e a Carol Mello, que esteve presente no nosso gala de setembro, ficou encantada, ela falou, Patrícia, por que vocês têm que fazer um evento assim em Miami? Tem uma comunidade enorme de brasileiros em Miami, e a gente não tem um evento assim desse porte, vocês têm que organizar, a gente sempre quis organizar. Ela falou, então eu ajudo, que bom.